Olá, está no ar o Trajetórias. E o nosso convidado de hoje é o vereador Giovanni Bil, do PTB. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Kiane. Olá, todas as pessoas que estão assistindo o programa Trajetórias. Estou muito feliz pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Vereador, o senhor já foi suplente na Câmara de Vereadores, mas agora nós gostaríamos de saber, com o mandato de quatro anos, como é que tem sido essa adaptação nesses meses iniciais de trabalho? Então, eu praticamente, com os mais pessoais, eu digo que eu fiz um estágio no período que eu estive suplente, né? Participei de comissões, participei das sessões plenárias, né? Onde, da reunião de mesa, de líderes, onde eu pude aprender um pouco. Bom, agora na vivência do dia a dia, para mim está sendo um desafio, para mim está sendo satisfatório, né? Eu hoje estou me aprofundando na questão do regimento interno, na questão da lei orgânica do município, né? Então, para mim está sendo muito gratificante e eu estou muito entusiasmado, né? Com essa função do legislador, que a gente pode fazer pela nossa cidade, que é fiscalizar, acompanhar o poder público e criar as leis que impactam diretamente a vida da população. E o senhor chega aí nesse cenário de pandemia, né? Chega no legislativo nesse momento. Como é que o senhor tem visto essa situação aqui na capital? E como pretende atuar nesse sentido? Então, infelizmente, a pandemia é algo que impactou diretamente o mundo inteiro, né? Então, as nações estão tendo esse desafio, as democracias estão tendo esse desafio, né? De como combater a pandemia. Eu estou muito presente na periferia de Porto Alegre e a gente tem vivido diariamente essa questão da pandemia. A gente tem a pandemia que é o coronavírus, né? Que é real, mas essa pandemia também trouxe à tona uma pandemia que existe, existe há muito tempo, né? Que é a desigualdade social, né? Então, existe a pandemia da fome, né? Que é algo que também mata. E ela, a pandemia do coronavírus tornou isso muito real, né? Então, além de nós termos a pandemia do vírus, né? Que mata, que é sério, né? Que precisa ser combatido, precisamos da vacina, né? Mas a gente também tem o vírus da fome. O vírus do desemprego que está atacando, tanto quanto o coronavírus, a população de Porto Alegre, principalmente os mais vulneráveis. E como é que o senhor vê, vereador, a relação do Legislativo Municipal com o Executivo, com a Prefeitura, nesse momento de gestão e nessa situação de pandemia? Então, a gestão Melo e toda a gestão se mostrou muito aberta ao diálogo com os vereadores, né? Nós tivemos aqui o projeto de Executivo, que foi aprovado por unanimidade pela Casa, né? Para a questão das compras das vacinas, né? A Câmara devolveu recursos para o município para ser investido na saúde. O secretário de Saúde, Mauro Esparta, seguidamente está aqui na Câmara, participou de sessão, participou da comissão, está solícito a todos os questionamentos dos vereadores. Então, a gente vê que existe uma harmonia entre os poderes, né? E o governo acatando ideias, sugestões. Então, essa harmonia, ela é muito visível e muito real. O Executivo está aberto, né? Para sugestões aqui do Legislativo e dos vereadores. Perfeito. O senhor, nessas eleições, fez com 3.440 votos. Como e quando, para a gente entender como é que é, como o vereador, o Giovanni Bill virou o vereador, Giovanni Bill, como que surgiu esse interesse pela política? Conta um pouco para a gente sobre o seu percurso até a chegada na Câmara Municipal. Então, Kiane, eu sou um jovem de periferia, eu nasci na Bom Jesus e me criei no bairro Mário Quintana. Dois bairros com uma extrema vulnerabilidade social. Eu venho de uma família muito simples, minha mãe costureira. Eu perdi, a gente perdeu o meu pai muito cedo para as drogas, né? O meu pai acabou se envolvendo com drogas. E ele morreu muito cedo como morador de rua na Praça da Alfândega. Eu sou uma de uma família de quatro irmãos. E o meu irmão, muito cedo também, acabou se envolvendo com o mundo das drogas, da marginalidade, foi preso. Eu tive primos que acabaram morrendo muito cedo, né? Foram assassinados muito cedo. Eu tive tio meu que convivia com a minha família, que também foi dependente químico. Então, eu venho de um ar, de uma família tradicional da periferia de Porto Alegre. Os jovens estão vulneráveis a tudo aquilo que pode acabar com a vida muito cedo. Então, eu venho de uma família simples. Na minha adolescência, eu conheci o movimento hip-hop. Eu conheci o hip-hop, onde eu comecei a escrever o rap. Comecei a me envolver na cultura hip-hop. E isso me trouxe muito conhecimento, me ensinando a questionar o sistema. Trouxe o lado cultural, onde eu comecei a compor. Eu comecei a ler livros. Num determinado ponto da minha vida, eu me converti ao evangélico. Eu sou evangélico. E na igreja, eu comecei a desenvolver um projeto social, lá no Mário Quintana, com crianças e com adolescentes. Uma escolinha de futebol. E nesse nosso projeto, que nós atendíamos 70 crianças, dávamos café da manhã, íamos para o Parque Chico Mendes para as crianças treinar. E lá eu me deparei com uma realidade que a grama do campo estava grande. E as goleiras estavam caídas. E nisso, um dos pais me disse, Giovanni, existe aqui o orçamento participativo? Onde parece que ali a prefeitura resolve as coisas. As reuniões acontecem no sábado. E eu me programei e fui numa dessas reuniões do orçamento participativo. E essa reunião era uma reunião, que é o FROPE, que é o Fórum Regional do Orçamento Participativo. E nessa reunião, estava lá o saudoso secretário César Buzato, falecido, um grande gestor público da nossa cidade. E no orçamento participativo é muito democrático, todas as pessoas podem se levantar e falar e questionar. E eu me levantei e me levantei. E aí, quando me deram a oportunidade de falar, eu cobrei como que um bairro tão vulnerável, com jovens vulneráveis, o único espaço de lazer estava abandonado. Aí o secretário César Buzato ficou me olhando assim, e depois, quando ele teve a resposta, ele me fitou e falou, jovem, você tem que vir pra cá, pro orçamento participativo. Eu te desafio a você vir pro orçamento participativo. Aquilo mexeu muito comigo aqui. E eu levei a galera da minha escolinha pro orçamento participativo, fizemos delegados no orçamento participativo, comecei a me envolver, acabei virando conselheiro do orçamento participativo da região Nordeste, acabei me tornando, fazendo parte do COP, que é o Conselho do Orçamento Participativo, onde reúne 96 conselheiros da cidade. Eu acabei fazendo parte da coordenação do orçamento participativo e trabalhando sempre com a juventude. Mas eu chego a um ponto que eu aprendi uma grande lição. que por mais que eu tentasse mudar a opinião dos jovens em relação à vida, em relação às drogas, droga não é legal. O caminho é estudar, é procurar um trabalho. E muitas vezes eu conseguia mudar a opinião dessa galera em relação a isso e eles dizerem, realmente, drogas não é o caminho, eu preciso trabalhar. E esses jovens chegavam pra mim e diziam, Bill, gostei da ideia, eu quero mudar de vida. onde eu arrumo um emprego, onde eu faço um curso, onde eu encontro um lugar pra mim transformar a minha vida. E aí eu me deparei com uma realidade que não existiam esses lugares. E aí eu aprendi que o único lugar que gera oportunidade, em quantidade e em qualidade é a política. E aí, em 2015, eu decidi que eu iria concorrer a vereador pra, como vereador, eu propor entrar na agenda do legislativo, alternativas pra que a gente gere oportunidade pros nossos jovens e pras nossas comunidades carentes. Oportunidade é o que transforma a vida. E é por isso que hoje eu tenho o meu mandato, né, porque eu sou um propositor de, a gente tem que gerar oportunidade. Seja pra comunidade que precisa de esgoto, de asfalto, seja pro jovem que precisa de uma oficina de esporte ou do primeiro emprego. A gente precisa de oportunidade. Isso que me trouxe pra política. Entender que só a política gera oportunidade. Verador, e essas mensagens, esse suporte que o senhor sempre deu pra esses jovens, como o senhor contou agora, como é que veio esse suporte pro senhor? O que que fez o senhor não ir para o caminho das drogas e optar por enxergar outros caminhos, buscar o esporte, buscar as oportunidades e buscar também ajudar esses outros jovens? Então, como eu falei, dois fatores foram determinantes. Eu cresci ouvindo, Kiane, eu cresci ouvindo que eu ia ser igual ao meu pai, que eu ia morrer como um mendigo. Ou que eu ia ser igual ao meu irmão, que ia ser preso, ou que eu ia ter o futuro dos meus primos. Meus primos morreram adolescentes e jovens. Eu cresci ouvindo isso. De repente eu conheci o movimento hip hop, onde a gente se valoriza como ser humano. E de repente aquilo que eu fazia, uma poesia virou rap, e de repente eu gravei a minha música e eu me ouvia, e outras pessoas me ouviam, e a minha música estava tocando na rádio. E aí quando eu me converti ao evangelho, onde eu escutei o evangelho, as boas novas, onde os ensinamentos de Cristo diz que todo ser humano tem um propósito, que todo ser humano tem uma missão. Isso falou muito comigo. Esse foi o meu maior suporte. Eu consegui enxergar que eu tinha uma missão e um propósito nessa vida. Isso me deu força para ir me tornando a pessoa que eu me tornei hoje. Isso me abriu os olhos. O hip hop e o evangelho, os ensinamentos de Jesus, me mostrou que eu sim sou importante, que eu tenho um propósito, que eu tenho um objetivo nessa terra e que se eu acreditar nisso, vai dar certo. E em que momento da caminhada, dessa trajetória, o Giovanni Luiz de Lima Jr. virou o Giovanni Bill? Essa é boa. O Bill, o Bill é um apelido de comunidade, é um apelido de infância, é um apelido da comunidade. Bill, Bill, Bill. Acabou colando, foi algo natural. É o Giovanni Bill. Mas o Bill é um apelido carinhoso da comunidade, é um apelido de escola, que acabou ficando. Eu coloquei o Y no Bill porque tem o cigarro Bill. é um cigarro muito construído na periferia, eu coloquei o Y para não ficar igual. Mas o Bill é um apelido carinhoso de comunidade, da minha infância, que acabou ficando o meu nome político. Perfeito. O senhor falou também sobre a sua trajetória no bairro Mário Quintana, na região da Zona Norte da capital. Eu gostaria que o senhor explicasse, a partir de agora, quais são os projetos, quais são as iniciativas que o senhor pensa para essa região da capital. Então, como conselheiro do orçamento participativo, eu encaminho, lá a região, as lideranças comunitárias, nós encaminhamos muitos projetos para o executivo. Por exemplo, a construção de uma pista de skate no Parque Chico Mendes. Essa pista, hoje, 2021, ela está sendo inaugurada em abril. Nós temos questões da Escola de Educação Infantil Raul Calduro, que essa obra iniciou quando eu era conselheiro do orçamento participativo e ela parou. E agora, como vereador, eu estou lutando, conversando com o executivo, a Secretaria de Educação para retomar essa obra. Lá nós temos um grande déficit na questão de regularização fundiária. E hoje a gente tem inúmeros projetos para a questão da regularização fundiária de diversas comunidades, Jardim Trotazio Alves, Jardim do Verde, Recanto do Sabiá, Chácara da Fumaça, Vila Tênis, Valneria Antunes. Então, a regularização fundiária e é uma pauta do governo Mello, uma pauta do secretário André Machado, que tem feito um excelente trabalho à frente dessa pasta. Nós temos a questão da saúde também, que é a construção de uma nova unidade de saúde Chácara da Fumaça, a construção de uma nova unidade de saúde na Batista Flores. São todos projetos que estão na agenda das secretarias. E agora, como vereador, eu consigo fiscalizar, eu consigo pedir pedido de providência para que essas demandas sejam atendidas. A questão social também, a questão da ampliação do CRAS Nordeste, do CRAS Chimbaúva, que é a região Nordeste, é a região que mais cresce em população na cidade. Então, a gente recebeu a Vila Nazaré no loteamento Irmãos Maristas e surgiu uma demanda muito grande de assistência social com as famílias que vieram da Nazaré. Então, essas são algumas pautas que o nosso mandato está empenhado em contribuir com o Executivo, em propor para o Executivo, fazer com que o Executivo tenha um olhar para essas demandas. A área da regularização fundiária, da saúde, da assistência social e da educação infantil. E, vereador, houve uma reforma administrativa agora no Executivo Municipal, nessa gestão do governo, e por emenda sua, a Secretaria de Esporte e Lazer passou a ser também da Juventude. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos telespectadores, detalhar melhor como essa pauta é importante e quais são os projetos que o senhor pensa para a juventude de Porto Alegre? Então, Kiane, esse é um assunto que para mim é muito caro e eu tenho muito orgulho disso, porque Porto Alegre foi referência nacional quando se criou a Secretaria Municipal da Juventude, uma secretaria que visava pautar a política pública para a juventude, fazer com que o tema juventude entrasse na agenda do Executivo, do Legislativo. nós perdemos isso na última gestão, então, de status de secretaria, passou a ser uma coordenadoria, que perdeu a sua força de promover política pública para a juventude, de articulação, até foi feito muito pelo tamanho que ficou, mas não o suficiente. Então, eu entendo que esse tema juventude, que a juventude é um recorte da população de 14 a 29 anos, que nessa população tem o jovem, tem o jovem negro, tem a jovem mulher, tem o jovem portador de deficiência, é um recorte da população muito grande. Então, nós precisamos ter políticas para essa juventude. Nós temos, hoje, e para mim, é uma grande preocupação, nunca na história, nunca na história moderna, que não fique sem ir para a escola. Vereador, a conexão ficou um pouco, uma falha, um ruído. O senhor pode repetir para nós, por favor, o que o senhor ia dizer que nunca vimos na história? Então, a gente nunca teve na história um período onde os jovens ficaram tempo sem ir para a escola. Entendi. Nunca se teve isso. A galera está em casa. Quem tem o conforto de ter uma internet, está na Netflix, mas tem uma parte da população que não tem internet, que não tem Netflix, que está na rua, que está na esquina, que está na pracinha, que está no campinho, que está em lugares totalmente insalubres, onde estão sofrendo influências ruins. É um desafio retomar essa galera para a escola. A gente vai ter um grande desafio. O clube de futebol fechou, o clube de música fechou, a escola fechou, o SASE fechou. As coisas ruins não fecharam. As coisas ruins continuaram abertas. E como é que nós vamos resgatar essa juventude? Eu tenho pautado isso, eu tenho falado com o secretário Kiko, com o secretário Felipe, que estão à frente da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Então, isso tem que estar na nossa agenda. Como é que nós vamos resgatar essa juventude para a escola novamente? questão de saúde mental dos jovens. Nós vamos ter esse desafio assim que passar a pandemia. A quantidade de jovens que a gente já tinha esse problema de jovens com depressão, de jovens que sofrem de automutilação, jovens com crise de ansiedade, jovens com crise de pânico, isso rompe barreiras. O adolescente que mora no condomínio fechado, ele está passando por depressão. O jovem que está lá na Mário Quintana, lá no recanto do Sabiá, numa comunidade, também está passando por depressão. Como é que nós vamos enfrentar isso? Isso precisa ser pauta. Então, por isso que eu acredito que a juventude ter o status de secretaria, nós podemos ampliar esse debate e nós podemos executar uma política pública que vá de encontro a essa juventude. E sem falar na juventude que está presa. Tem uma parte da juventude que está na FEBEM, está na fase. Nós temos jovens no presídio central. Então, uma secretaria de juventude olha para esse recorte da população como um todo. E o desafio é promover políticas públicas que vão de encontro a essa parte da população. Vereador, como é que é, qual é a sensação de ter sido esse jovem lá da Mário Quintana que vivenciou todos esses desafios de convivência com o mundo das drogas e as dificuldades e hoje ser um vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre e poder estar propondo essa mudança? Primeiro, eu acredito que isso é para mostrar para essa geração que não existe impossível. Não existe impossível. eu tinha tudo para dar errado todos os caminhos que eu tinha era para mim não passar dos 18 anos. Hoje eu sou vereador da cidade porque eu acreditei em mim acreditei no meu propósito acreditei na minha missão e fui de atraso. E é para mostrar para essa geração e não é porque eu seja bom não é porque eu tenha algo diferenciado seja um iluminado não é porque eu acreditei então eu nas minhas palestras quando eu tenho oportunidade de falar com a juventude eu falo para eles nada é impossível se tu acredita. É uma grande vitória para a sociedade de que é possível. Eu não tenho familiar tradição política eu não tenho ninguém na minha família foi político eu sou o primeiro membro da minha família que se envolveu com política então não existe impossível então eu acredito muito no jovem que mora lá no Beco que está lá na casa de compensado na beira do Valão que se ele tiver uma oportunidade e se nessa oportunidade ele conseguir olhar para dentro de si e ver que ele está no futuro nós vamos ter muitos jovens ocupando espaços de destaque na nossa sociedade aqui em Porto Alegre. Ótimo vereador para encerrar nós estamos chegando ao final o senhor natural de Porto Alegre o que o senhor pensa que é o melhor da cidade o pior da cidade o que ainda dá para avançar? Eu sou cria de Porto Alegre sou natural de Porto Alegre eu acredito que a gente tenha a gente tenha muitas heranças de governos a gente e aí a gente ficou muito tempo sem olhar para uma parte da população eu costumo dizer são os invisíveis da capital né e essa falta de atenção em vários lugares da Restinga a Lomba do Pinheiro a Vila Farrapos as Ilhas a gente ficou muito tempo sem propor política pública né e coisas simples acabaram se tornando grandes problemas né então a gente tem um grande desafio de geração que se esqueceu de pautar a periferia né hoje e eu faço parte desse governo eu sou base do governo Mello né fui um entusiasta para que o Mello se elegesse né porque esse governo tem uma visão de fazer política para todos mas fazer primeiro para quem mais precisa né eu acredito que a gente vai dar esse salto de qualidade esse salto de justiça social na nossa cidade a partir do momento que nós enxergarmos os invisíveis com políticas públicas eu acredito que o grande desafio da nossa cidade é fazer política com justiça social fazer todos precisam de política pública né mas a gente deve começar por quem mais precisa e para encerrar vereador quem é o vereador Giovanni Bill o que que os telespectadores eleitores podem esperar do seu mandato ah o Giovanni Bill eu tenho 32 anos eu sou pai de família eu tenho uma filha linda que vai fazer 5 anos Isabelle eu sou casado há 7 anos com a minha esposa Tamara né eu gosto de cantar rap eu gosto de andar de skate né eu gosto do bom debate eu gosto do diálogo né eu gosto da convergência eu gosto de trabalhar muito né eu sou considero a pessoa trabalhadora eu tô aberto a desafios eu gosto de desafios eu sou movido por desafios eu amo Porto Alegre eu amo essa cidade eu quero criar minha filha nessa cidade eu quero ter um legado aqui nessa cidade construir um legado aqui nessa cidade né eu sou eu quero ser não não exemplo né mas mostrar que pode sim um jovem de periferia vencer na vida e ajudar outros jovens e a cidade também é vencer perfeito o trajetórias de hoje fica por aqui obrigado vereador Giovanni Bill pela presença e obrigado a você telespectador pela sua audiência mais informações sobre o legislativo da capital você acompanha no site da Câmara Municipal de Porto Alegre e também nas nossas redes sociais até a próxima edição Tchau